A esperança surgiu do céu. Por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira, dia 19, as vacinas do laboratório Coronavac contra a Covid-19 chegaram ao aeroporto da Serrinha. Elas foram transportadas de Belo Horizonte nesta aeronave da Polícia Militar e agora serão conferidas pela Superintendência Regional de Saúde. Um alívio para a população. A esperança é que nós todos nutrimos, porque nós estamos fazendo uma luta dura, pelo isolamento social, pelos cuidados sanitários, mas nós sabemos que a solução mesmo é com a vacinação. Então, muito bom que tenha chegado a vacinação, graças a Deus. Ao todo serão 33 mil doses. Para o juiz de fora, 15 mil, o que permite a imunização de 7.500 pessoas. Até agora, chegaram a 80% de todo o material anunciado pelo governo do Estado. É uma missão muito nobre e também muito gratificante a gente poder contribuir um pouco com toda essa distribuição do imunizante. Então, hoje, por meio do Comando de Aviação do Estado e toda uma ação coordenada do governo de Minas Gerais, a gente pôde, sim, fazer com que as vacinas chegassem em todas as macro-regiões de Minas. Então, é um passo agora no combate ao Covid-19, é uma ação importante ao qual a gente consegue chegar em cada um dos quatro cantos de Minas com esse imunizante. A expectativa é de que a primeira dose da vacina seja aplicada nesta quarta-feira em juiz de fora. O planejamento será divulgado em breve pela Prefeitura. Os imunizantes também serão distribuídos para outros 36 municípios da região. Agora, à tarde, nós vamos fazer já essa dispensação técnica e amanhã pela manhã nós faremos a primeira vacinação. A população-alvo dessa primeira fase de vacinação serão os profissionais de saúde, idosos que residem em abrigos e instituições de longa permanência e pessoas com deficiência acima dos 18 anos que vivam em residências inclusivas. A população-alvo dessa segunda fase de vacinação é um dos quatro cantos de Minas com deficiência acima dos 18 anos que vivam em um dos quatro cantos de Minas com deficiência acima dos 18 anos.